Lançamento Lançamento pras novinhas Que hoje acordaram loucas Que acordaram taradas Que nem eu querendo rola Que nem eu querendo rola Então pode vir novinho Que hoje eu acordei louca Tô solteira, tô tarada Doidinha querendo rola Doidinha querendo rola Peggy, pedgy, pedgy, pedgy Peggy, 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 Peg Lançamento pras novinhas Que hoje acordaram loucas Que acordaram paradas que nem eu querendo rolar É de boca, rola, é de boca Rolai que nem eu querendo rolar Então pode vir novinho que hoje eu acordei louca Tô solteira, tô tarada, doidinha querendo rolar Rolai, rola, doidinha querendo rolar Rolai, rola, doidinha querendo rolar Cheia de novinha doida Que querendo rolar Peggy boca Pé de boca, pé de pé de boca